Bom dia minhas gatas mais lindas da minha vida, bora testar hoje, nós vamos testar o plime facial com cor e nós vamos testar também essa base da Playboy, vamos testar o plime e a base da Playboy que é da nossa maleta, do nosso kit aqui que nós conquistou, fiz um vídeo antes da Fresquinho, vai lá que eu mostrei tudo e agora tudo que é novo e que novidade nós vamos testar junto é claro, pra quem me segue, trilhões de beijos pra quem tá chegando aí, já faça parte aqui do canal Negras Linda Naturalmente beijo para todo mundo e gente, bora agora ver como que é na pele é claro que ao decorrer dos dias, dos vídeos que eu venho dizendo, eu testo hoje, já falo qual a primeira impressão que eu tive só que com o passar do tempo que você vai vendo, realmente isso trem é bom e eu sempre venho falando, porque me segue já sabe né, que eu vou sempre falando ó gente, esse é bom, esse é maravilhoso né, então meus amores, se você já gostou desse conteúdo, você vem comigo Olá meus amores, seja todos, todos mais que bem-vindo aqui no meu, no seu, no nosso canal e o vídeo de hoje tá o que? Tá uma regaça, tá testando, vamos ver se esse trem é bom hoje eu tô limpando o meu rosto com o astrigente facial tô nesse aqui gente, tô limpando e já tá acabando né o trem é bom, água micelar ainda eu nem abri, mas a outra já acabou água micelar maravilhosa pra limpeza gente, amei de todos que eu já usei, água micelar tá top, 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 os outros são bons mas água micelar eu me identifiquei mais, ele só não limpa tua pele, como ele hidrata é tudo de bom então meus amores, já lavei o rosto, já dei uma limpada aqui com astrigente facial e agora, já passei um, um sério aqui né, vitamina C pra nossa pele, pra ficar linda, maravilhosa gente, sério, vitamina C também não tem pra ninguém putz cara, se você tiver uma condições, você tem que ter amores, e agora, olha, fechadinho, lacradinho, vamos ver se o trem é bom gente, ele é da Max Love é, eu não sei né, tem, é, eu tenho amiga que falou assim nossa, eu não sabia que tinha com cor, é, gente, nem eu sabia eu fiquei sabendo agora com esses kits que eu ganhei do homem né o outro kit também veio, um plime com cor, que é esse aqui que tá acabando né que praticamente acabou, chegou na hora certa e eu simplesmente amei, porque o plime, além dele hidratar, sumiu os poros, sabe deixa a pele linda, parecendo seda, vou mostrar pra vocês ele ainda tem cor, ai gente do céu, perfeito né, perfeito aí coloquei aqui ó, e vou passar, eu gosto de passar muito com o dedo gente porque eu vivo correndo na pressa e eu acostumei já, passou tudo com as mãos, com os dedos aqui olha, gente, olha a maciez que fica, olha só que delícia passa no rosto todo, olha olha só que delícia, gente, olha maravilhoso, e ele tem cor esse aqui é, é cor de número 3 né pra mim, se fosse pra mim lá comprar na loja eu acredito que eu ia comprar a 4 ou a 5 mas a única comitinha com a cor mais escura é esse 3 aqui né só que ele já dá um chunk né e gente, amando, amando não é muito escura essa cor né, vocês viram né pra cor da minha pele, olha só bem mais branca né então tinha que ser um 4, um 5 acredito que um 5 né mas daquele jeito, não tem cão, casca um gato né e tipo, só tinha essa cor eu peguei ele mesmo, por quê? ai eu exagerando gente, mas não tem problema não isso aqui não tem, não fica feio se você dá uma exagerada tá maravilhoso, gente, olha olha, se vocês pudessem sentir, olha só mas é claro né, tem uma amiga minha que falou assim ai sabe, você faz maquiagem todos os dias sua pele não sai um monte de espinha não fica oleosa eu falei, não amor, não fica hoje não mais antigamente, alguns anos atrás que eu não sabia dessas descobertas de tipo, quem faz maquiagem todos os dias tem a tendência assim, da pele ficar oleosa essa é muito oleosa, sai muitas espinhas por quê? a maquiagem em si todas em geral você tem que passar um monte de belegundec então o que acontece acaba deixando sua pele oleosa porque as vezes você não limpa direito aí tá a questão você não limpa direito como você não limpa direito? mas eu lavei, passei sabonete não, meu amor pra gente que faz maquiagem diariamente você tem que ter o quê? uma água micelar um astrigente ai eu vou ter tudo isso? não, meu amor você pode já começar com água micelar água micelar você limpa antes da maquiagem depois da maquiagem já tá top entendeu? eu uso outras coisas porque como eu ganhei essas coisas pra quem me segue sabe que eu ganhei tudo isso mas tipo assim agora que eu me adaptei eu gosto mesmo de maquiagem eu limpo minha pele todos os dias eu lavo normal ai com sabonete tudo e depois eu passo uma água micelar sabe? um leite de rosa aqui ó esse aqui ó leite de colônia não é de rosa de limpeza então pra gente que usa a maquiagem você tem que tá fazendo uma limpeza antes e depois da pele fazendo uma hidratação né? então sua pele não vai ficar oleosa fica super linda maravilhosa pra vocês verem a minha pele não é uma pele mais oleosa mas assim eu sigo várias receitinhas que eu passo ai também né? faço alta desidratação aqui então eu uso maquiagem todos os dias e amo agora vamos fazer o teste dessa bonita aqui gente tava super super curiosa pra experimentar essa base da playboy ui adoro gente meus amores enquanto eu vou abrindo aqui você vai dando aquela voadora de like vai vai levanta ai a mão e taca esse dedo ai vai dando aquela voadora de like porque nós precisa e já se inscreve nesse canal que esse canal negras lindas naturalmente tem de tudo né meu amor é tem dicas de make tem tudo tudo que eu acho interessante eu trago aqui tem tem dicas também receitinha pra tirar mancha de pele tirar oleosidade fazer sumir os poros gente antigamente eu tinha tantos poros assim tinha aqueles buraquinhos assim ó que dava até pra guardar alguma coisa dentro dos buracos tão grande que é gente hoje eu não tenho mais aquele monte de buraquinho já minimizou bastante sabe e é isso olha vamos embora a base olha gente que cor que inumeração deixa eu ver se ela tem inumeração olha lá média corbetura é que eu acordei agora e tô gargantinho é média cobertura efeito soft fox soft fox tipo não sei o que significa isso gente olha aqui mas vamos ver olhando de cara olha tipo deixa eu ponho um pouquinho aqui pra vocês verem olha hum vamos ver né eu acho que tinha que ser um pouquinho mais escura pra mim mas não tem problema não se for muito clara gente como eu tô indo trabalhar agora eu faço o que eu jogo um eu jogo um pó compacto eu tenho pó eu tenho pó da cor da minha pele eu tenho pó mais escuro então quando eu passo uma base que fica muito clara eu dou uma selada com pó escuro e tá tudo numa boa gente não tem meu Deus cara primeira impressão diz que a primeira impressão é que vale né ai as vezes a gente muda de ideia né mas a primeira impressão gente alta cobertura caraca gente amei meu Deus a base né gente o nosso rosto ela acaba sugando né e tipo eu acho que eu exagerei você vai passando vai samiando tá quando você achar vai passar demais não precisa pegar o pano e ir lá e tirar não você pega com o pincelzinho com os dedos com o que você começou a passar e vai samiando ó eu percebi o que essa base eu vou ter que passar ela menos né porque eu exagerei aqui e ela e ela parece que ela vai secando bem rápido ó já tá grudando aqui na pele então eu vou ter que samiar bem mais rápido aqui aí gente ó você tá com a mão aqui tacou o dedo olha só a pele vai sugando já tô gostando joga um pouquinho aqui ó jogando aqui pro pescoço porque né às vezes a gente a gente maquia o que só no rosto e a gente esquece do pescoço aí tipo assim seu rosto fica perfeito todo maquiar só que daí quando você vai conversar com alguém fica olhando o seu rosto e olha o pescoço aqui tá uma diferença grande né aqui tudo perfeito a pele maravilhosa toda coberta e aqui o pescoção sem nada de maquiagem então sempre dá uma arrastadinha assim ó com o produto pra baixo né que no caso é a base até eu posso dar uma seladinha assim pra ficar tudo muito e é isso gente e eu vou vir aqui agora com um pincelzinho dando uma seladinha aqui eu peguei esse pincel aqui gente ele né é o que eu uso de pra samiar aqui a base pra penetrar bem na pele aqui porque eu dei uma boa exagerada passei demais fiquei branca vamos ver se a base vai ser sugada pela minha pele que o certo é ser sugada né tava aqui desenhando minha sobrancelha dando uma uma passada de lápis na linha d'água pra pele poder sugar a base porque eu exagerei nessa base gente mas tipo olha só gostei muito 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 porém tinha que ser um pouquinho mais escura mas é o que nós tem pra hoje né e putz cara pra hoje com um bom tempo que minha base acabou né então eu vou ficar com essas mesmo e o que que eu faço olha aqui eu tenho dois tipos de pó né tenho mais aqui que eu nem tô usando ainda qualquer dia eu mostro pra vocês eu tenho esse aqui ó que ele praticamente é da cor da minha cor fica só um pouquinho mais claro mas é tipo quase da minha cor é muito difícil você achar algum alguma coisa que bate mesmo com a tua cor sabe a gente tem que fazer as misturinhas da vida aí você vê esse aqui ó esse é mais escuro tá vendo esse já é mais claro mas da cor da minha pele mesmo não tem aí o que que eu faço como esse aqui ficou clara a base eu venho com o meu olha meu tufão gente tá precisando comprar outro mas faz tanto tempo que eu tenho ele não é enquanto não tá saindo a célula a cédula a cédula enquanto não tá saindo os fiozinhos tá bom então eu vou dar uma pinceladinha aqui e vem o que ó de levinho porque pra mim não exagerar e ficar muito escuro gente aí tá vendo olha ele já vai aí minha pele vai selar e vai pegar uma cor mais mais natural da minha cor passar um pouquinho no pescoço pra não ficar aquela diferença grande né a gente tem que tomar cuidado também quando a gente tá maquiando porque dentro de casa tá bem mais escura a luz né você sai lá fora e a maquiagem tá toda gritando então a gente tem que tomar cuidado também eu tomo esse tipo de cuidado agora já até me adaptei tem a luz aqui ó eu trago ela aqui também tá vendo aqui ela tá mais ou menos ó tá ótimo gente olha só aí agora a gente vem com com blush né eu vou vir com blush gente essa semana eu quero ensinar ensinar uma coisa que eu aprendi eu achei maravilhoso como passar blush sem ter erro ai adoro meu amor então é isso que eu queria deixar pra vocês agora eu vou terminar a minha maquiagem aqui mas assim tipo gostei muito gostei mesmo é uma alta cobertura essa base aqui o plime eu já usava o outro né esse é um pouco mais escuro gostei se um dia eu for comprar a plime né eu vou comprar com o número 5 né com a cor 5 e essa base que eu gostei muito dela porém tem que ser mais escura se eu achar por aí mais escura não agora né que agora eu vou consumir essa aqui primeiro né nem teria como então aí eu compraria mais escura mas ela tem uma alta cobertura que eu nossa gostei mesmo olha só esconde toda imperfeições tudo que você quer que esconde gostei mesmo porém você tem que passar pouco eu acredito eu passei com os dedos dá pra passar com os dedos dá pra passar com a esponjinha com o pincel do jeito que você achar melhor aí só que tem que espalhar ela bem rápido assim porque ela vai secando muito rápido né mas perfeita e com o passar do tempo eu vou usar ela igual amanhã eu uso todo dia a base praticamente eu vou usando ela e vou falando pra vocês mais detalhes dela pra vocês tá bom meus amores e é isso espero que vocês tenham amado e olha aperta o dedo aí no sininho para todos porque amanhã vem vídeo novidade pra testar gente amanhã o que que eu quero testar esse rímel maravilhoso que é dois em um meu Deus ele é longo e volumoso a gente vai arrasar nele e esse delineado gatinho não vejo a hora gente não vejo a hora nem vou passar hoje hoje ainda eu continuei passando o rímel aqui ó continuei com o velhinho que tá acabando porque eu quero passar junto com vocês tá bom e é isso minhas lindas trilhões de beijos gente amei olha só como vai penetrando tudo olha gente amei essa base cara para tudo para tudo e é isso meus amores beijos e até o próximo amanhã e aí A CIDADE NO BRASIL